Gravar E aí galera, vamos lá então, vamos Vamos entrar lá, manobrar lá Vamos colocar lá dentro O cara já abriu o portão lá Lá na frente, lá pra ir Gosteando ali Esse lugar é bem chato de cor, hein O lugar é bem chatinho Porque tem uma cerca aqui do meu lado Vai sair alguém lá Está saindo alguém lá Está muito calor, ó Está 32 graus Vamos lá Praticamente dá um L aqui É o que aí, macho? Tem que virar mais Poder dar certo Nos palanques aqui que fica bem O lugar é ruim demais Ele é totalmente enviesado Nós temos que virar mais Essa fica dirigindo feita uma bicha louca lá em vez de olhar lá o que que tem lá atrás Baixar o eixo aqui pra ver se arrasa um pouco Baixar o eixo, baixar o eixo Tá rapaz, eu sei, mas e esse paloica ali ó Tá cheio de sepo lá atrás Primeiro colocar aqui e depois alinhar lá Tá tranqueirada lá atrás É ruim demais É um pouco que atravessaram Dá uma olhada lá que tá tudo escuro lá dentro lá Pra lá Estou vendo alguma coisa lá? Meu Deus, que calor Agora sim, agora estou vendo Pegou a sombra Agora eu vou alinhar de volta aqui e pegar mais pra cá Deixa eu ver que eles queiram Muito escuro lá atrás, não devem ver nada Aí, deu agora Tchau 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 Tchau